Música Muito boa noite também aos nossos amigos internautas aí do Facebook, do YouTube. Hoje nós teremos a palestra com o companheiro Sandro Santos, com o tema A Influência do Espiritismo no Progresso. Gostaríamos de pedir para que coloquem o celular no módulo silencioso, não atrapalhar aí na biblioteca, tá bom? E também é para que ao final da palestra a gente tenha o sorteio dos livros, infelizmente só para aqueles que estão aqui presentes, ainda só na internet, ainda não participam desse sorteio, tá bom? Vamos agora fazer a leitura da página inicial. Isso aí é bom. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel, que se foi gravado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Sete Veres Amor. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as pernas. Encontrarás nos caluniadores almas e vigilantes que a peçonha do mal enterebreceram. E relevarás toda a ofensa com que te martirizem as homens. Surpreenderás nos mal-vizentos criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enloqueçou. E desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzenário a vítima da omissão desregrada, acariciando a hipogonínea da usura em que atormenta a si próprio. E no viciado do irmão que caiu voluntariamente na peça de fel em que ruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contraia à justiça e descomunidade. A miséria confunde essa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás, então, como o Cristo fustigado na cruz de os teus mais acirrados perseguidores que são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermíssima, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir-se para que a glória do amor tudo, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida dela. Que assim seja, graças a Deus. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos para que a gente possa se preparando depois dessa belíssima mensagem. Nos conectando com a espiritualidade superior, os benfeitores aqui presentes, para darmos início à palestra de Deus. Querido amigo Jesus, nosso companheiro de todas as horas, nosso irmão maior, aqui estamos hoje reunidos nessa casa de amoroso para estudarmos um pouco da maravilhosa doutrina espírita. Que este ambiente, e aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, sejam banhados pelo teu amor, e pela tua misericórdia, Mestre. Que nós possamos nos desligar um pouco das tribulações do dia a dia, para que possamos acalmar os nossos corações, fortalecendo assim a massa de fé, com o estudo da noite. Amparo o companheiro santo, ilumina o teu ferro, para que ele toque os nossos corações da maneira mais precisa possível. Fiquemos todos em paz, e que possamos receber as mensagens do ar. Pessoal. い soTheLl. E aí E aí E aí Muito boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Muita alegria que estamos mais uma vez aqui para dar continuidade às nossas atividades da casa. Desta vez, com os responsáveis, trazer uma palestra, uma pesquisa muito interessante que fizemos. Espero, como o nosso irmão Gustavo falou na prece, que tenhamos um verbo fácil, porque o nosso propósito não é confundir, é auxiliar os estudos, nossos estudos constantes, e assim a gente aprender um tantinho mais. A pesquisa foi feita com muito carinho, então tudo que a gente cita ali, a gente fez questão de colocar referência para que a gente deixe o nosso achivo de lado, que é um tema muito interessante, muito interessante e, de certa forma, de cunho particular. Vocês vão entender o que eu estou falando, porque é um tema bastante profundo e a nossa intenção não é esgotar o tema. Eu gosto que não temos essa competência e não gostaria de fazer isso, mas a gente vem trazendo aqui umas reflexões. Hoje é a noite de reflexão. Vocês vão observar que vai ter muitas perguntas, e aí, durante esse sinal aí que eu vou dar de perguntas, eu gostaria que vocês pudessem tentar responder mentalmente o que a gente preparou para a noite de hoje. Então, vamos falar um pouquinho de lei do progresso. A gente colocou a lei do ensino espiritismo, porque era quem está lá no Bíblio dos Espíritos, no capítulo 8, das questões 7, 7, 6 a 8, 10 e 2. Então, a gente vai falar muito do progresso. Então, qual o objetivo da noite? No meu caso, a gente refletiu, pensar um pouquinho. Hoje, vamos trabalhar em cima daquele aspecto, nós sabemos que a doutrina espírita tem três aspectos. filosofia, religião e ciência. Então, hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho na questão da filosofia, que é essa arte de buscar, de perguntar, de questionar. Então, a gente vai trabalhar muito a questão das perguntas. Então, o objetivo da noite, a gente vai tentar descobrir de que maneira o espiritismo pode contribuir ou já está contribuindo para o progresso da humanidade. Então, ao final, espero que a gente tenha uma ideia aí, mais ou menos, formada, a partir do nosso entendimento, que a gente está aqui para facilitar a pesquisa que fizemos, mas a escolha, a decisão, o modo de pensar, fica a critério de cada um de nós. Assim, o nosso codificador, Allan Kardec, ele nos sugeriu que tudo o que o espiritismo apresentasse à humanidade, passasse pelo crime da nossa razão. Então, vamos lá fazer esse exercício em uma noite de hoje, agradecendo e pedindo aí desculpa se o nosso verbo ou não for tão explicado assim. Mas, vamos lá. Progresso, vamos estabelecer aqui. Vamos entender o progresso como essa ação ou resultado de progredir. Movimento para frente. Então, quando citarmos progresso, vamos mentalizar isso aqui. É todo um movimento que nós, como espíritos individuais, ou a coletividade, a humanidade, ele tem o sentido de crescer, de se adiantar. É uma marcha, uma ascensão, um sonho de medo, um desenvolvimento, o aperfeiçoamento, ou seja, tudo o que nos impulsiona para frente. Isso é o que nós temos para analisar com o progresso. Então, vamos lá. Progresso. Mas, antes de falar do progresso, que é uma lei natural, vamos falar da própria lei natural, para a gente entender onde é que a gente quer chegar. Então, vamos lá. Na pergunta 614, as perguntas, melhor assim, 614, 621 e 776, fizemos um compilado em que a espiritualidade nos define o que é a lei natural. A lei natural, lei de Deus, escrita em nossa consciência, eterna e imutável, rege a humanidade inteira e o homem só se melhora e alcança a felicidade à medida que melhor compreende e pratica. Então, a lei natural é a lei de Deus. Nós, aqui encarnados, nós temos a lei dos homens, que somos nós mesmos que fazemos. Essas leis elas vão se transformando, se aperfeiçoando com o tempo. Diferente da lei de Deus, que é eterna e imutável, ela não muda. Ela é, por si, desde o início, por isso que ela é eterna, ela já é o próprio Deus. Deus é eterno, diferente de nós, somos imortais. Nós tivemos um início, não teremos um fim com o Espírito. Deus, não, sempre existiu. Por isso que Ele é o único ser eterno. Nunca teve início e jamais terá fim. Então, as suas leis, que é a manifestação de Deus, é isso. Por isso que ela é eterna e imutável. Na pergunta 648, Kardec sugere uma divisão dessas leis para melhor compreendamos. Então, a pergunta lá que ele faz, a espiritualidade, é se poderia, nos pré-efeitos de entendimento, compreender as leis naturais divididas em dez. a adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de distribuição, lei da sociedade, lei do progresso, que é a que a gente vai trabalhar hoje, lei da inigualdade e da liberdade. E a última, justiça, caridade e amor. E o interessante é que a espiritualidade diz que, para efeito didático, a gente pode trabalhar em cima disso, dessa compreensão das ideias e deis. no entanto, que prestemos bastante atenção ao último, justiça, amor e caridade. Porque todas as outras estão em consonância com ela. Justiça, amor e caridade. Por isso que a nossa bandeira do Espiritismo, melhor dizendo, é fora da caridade, não há salvação. Reabrange tudo isso, a lei do amor. Então, sabedores, que a lei do progresso é uma lei de Deus, uma lei divina. Kardec pergunta a espiritualidade da pergunta número sete e oito. Pode o homem retrogradar, ou seja, voltar, se ter para o estado da natureza? Os espíritos amigos nos dizem, não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode envolver o estado de infância, ou seja, já está claro ali, a gente não pode voltar a nossa marcha será sempre para frente. Desde que progrede, é porque Deus assim o quer, ou seja, na determinação da própria lei. Lembra que a gente falou? As leis de Deus são indutáveis e eternas, então, não muda, porque Deus o quer. É uma lei que nós, criaturas, devemos seguir para atingir o que? A nossa felicidade, como disse lá atrás. Toda vez que nós nos afastamos das leis de Deus, nós colhemos frutos desagradáveis. Então, se quisermos buscar a nossa felicidade plena, a gente tem as leis de Deus para seguir, para nos nortear entre o bem e o mal e assim alcançar a felicidade plena. Então, continua. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição por negar a lei do progresso. Então, a gente não tem essa competência de dizer que vamos retrogradar, porque é uma lei. Por isso, a lei é inevitável, o progresso é inevitável, a lei do progresso é inevitável. Querendo ou não, utilizando o livre-arbítrio de permanecer parado ou não, em dado momento, a lei, ela vai nos impulsionar, o progresso vai nos impulsionar para frente. E aí, fica a primeira perguntinha da nossa reflexão. E como fica o nosso livre-arbítrio? O livre-arbítrio também é algo, uma bênção que Deus usa, o direito de escolher. E aí, se a lei do progresso nos impulsiona para frente, como é que fica o nosso livre-arbítrio para mim? Bom, as leis de Deus são divinas, diferentes das nossas que a gente ainda está tentando adaptar. Como é que funciona? Todas as leis funcionam plenamente em harmonia. Então, o livre-arbítrio nosso, ele é respeitado. No entanto, como nós somos ainda espíritos imperfeitos, na busca da prevenção, tem um momento que a gente quer estagnar, a gente quer parar, a gente está desanimado. Só que Deus, em sua infinita bondade e amor, utiliza a lei do progresso para quê? Para nos tirar do lugar, para nos impulsionar. Ou seja, não é que as leis de Deus não levam em consideração o nosso livre-arbítrio. A sua bondade, a sua misericórdia fez com que avancem, avançarem, caminharem, progredirem. Então, que fique claro isso. Bom, a espiritualidade, na pergunta, na resposta da pergunta 780, nos diz o seguinte, nos esclarece, melhor dizendo, a lei do progresso, ela se divide em duas, existem dois tipos de progresso, o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual intelectual é relativo à nossa inteligência, se dá com o avanço da tecnologia, das ciências, de respeito ao progresso material. Ou seja, todas as atividades que nós, ao longo dessas existências, nós produzimos, nós descobrimos, somos co-criadores. Então, nós descobrimos elementos da natureza, através da nossa inteligência, a gente vai aperfeiçoando. Então, nós criamos tudo isso que nos beneficia no dia a dia, para o nosso bem-estar, para o nosso corpo, enfim, isso tudo faz parte do progresso intelectual. que a gente já está bastante adiantado. Hoje em dia, a gente já tem muitos benefícios que nós conseguimos desenvolver. Então, quando Isaac Newton, os seus experimentos nas suas descobertas em relação à lei da gravidade, o Tesla, o Tom Azeste, os experimentos desse objeto maravilhoso que descobriram, a lâmpada, não nada a mim com aquelas criações todas lá, aquelas obras maravilhosas, Santos Dumont, a construção do avião, e o Doutor Norbert, o Suíço, que com ali os seus experimentos, ele conseguiu descobrir o sono caseiro, a partir de alguns elementos ali, o sono caseiro que hoje em dia salva muitas e muitas vidas. Então, tudo isso faz parte do nosso progresso intelectual, que é baseado nos nossos experimentos, nas nossas descobertas, na nossa inteligência. Já o progresso moral, ele é pertencente ao domínio do Espírito, da consciência, regra de condutas fundadas na noção do bem e do mal, ou seja, o nosso progresso moral está muito ligado à questão do sentimento, das nossas conquistas interiores, que a gente externa com o nosso comportamento, com o comportamento social, com a ética, com a própria moral. Então, quando falamos de progresso moral, estamos falando de sentimento. Então, vamos lá. O progresso intelectual decorre do progresso moral, mas nem sempre o século. Isso está lá na pergunta 718, na pergunta-resposta do livro dos Espíritos 780. Então, o nosso grande desafio é esse, é equilibrar. Equilibrar o nosso progresso intelectual, que já está bastante avançado, com o nosso progresso moral, que ainda está um pouco vagaroso. Não é que não exista, mas ele está muito vagaroso. Hoje, a gente já tem plenas condições de dar uma adiantada nisso aí. E vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, ao longo das nossas existências, desde quando fomos criados simples e ignorantes, a partir do primeiro momento, como disse lá, o slide lá à frente, a gente já está progredindo. Deus criou, a gente já está nesse processo evolutivo. aprendendo, caindo, levantando, mas, enfim, sempre avançando. E tivemos oportunidade de desenvolver várias coisas. A gente vai ver aqui. Então, vamos lá. Só rapidamente. Quais áreas progredimos intelectualmente? Vocês vão concordar e vão pensar mais alguma coisa que a gente não curva aqui, obviamente. Então, os setores de comunicação, está aqui um exemplo claríssimo, a gente está falando da escola de casa, aproveito para dar um forte abraço a todos que nos acompanham. Setor de transporte, maravilha, hoje em dia tem vários segmentos. Alimentação, conforto, desenvolvimento das nossas ciências, que maravilha, uma vai puxando, outra vai se dobrando. Então, inúmeras ciências foram desenvolvidas ao longo da nossa existência. Processo de industrialização, fantástico, muita coisa sendo criada para beneficiar. Muitas das coisas nós utilizamos ainda de forma equivocada, mas, à medida que vamos passando, a gente vai ajustando uma coisa ou outra, é aquilo que a gente falou, é buscar o equilíbrio. Isso que é a influência do Espiritismo. É nos trazer essa percepção de que nós devemos utilizar todos esses recursos, mas em favor da coletividade, em favor de nós feitos, para que as nossas descobertas não causem dor e desespero em ninguém. Pelo contrário, que traga apenas benefícios. Então, trazemos duas áreas aqui, para não ficar muito extensa e a gente tem que luge, questão do conhecimento, da pesquisa, por pensar um pouco lá para trás, começamos lá com os manuscritos, com os pergaminhos, evoluímos um pouco mais, um salto na história, com os vários livros, bibliotecas, e hoje checando os aulas de livros digitais. E aí, a gente dá em foco aqui esses livros maravilhosos, enciclopédia, muita gente aí voltou no passado, lembrou, por quê? Quem tinha uma coleção dessa aqui era possuído do conhecimento, conhecimento estava em casa, não tínhamos essa ferramenta o Google, então, as nossas pesquisas, quem tinha, beleza, está em casa, mas quem não tinha, na nossa época, o que a gente fazia, corria para a biblioteca, e a gente lembra aqueles trabalhos das nossas escolas que a gente ia para a biblioteca, a tia lá da biblioteca conseguia dois, três livros, a gente fazia aquele rascunho rápido na correria para voltar para passar limpo naquela folha de papel pautado, não sei se aqui no Rio se chama esse nome, aquele folha pautado, então, com aquela capa muito bonita que a gente fazia, inclusive, se Thaís estiver aí, nós estudamos muito, se vocês não sabem, fiz muita capinha para ela, então, ela me deram mas não tem, então, quem não lembra dessa época, então, os maiores apresentam aqui, o Google da nossa época, uma maravilha, caro, nunca tive, mas vamos, vamos, então, isso aqui foi para mostrar, tem cabeça à parte, o quanto nós damos um salto, trouxemos o nosso pregadinho, trouxemos o conhecimento agora para a palma da mão, agora, o que a gente está fazendo com todo esse conhecimento? É isso que a doutrina espírita vem nos alertar, a influência do progresso, a influência do espiritismo do progresso é isso, fazer a gente entender o que a gente está fazendo com tanto conhecimento, então, fica aí mais uma reflexão. Outra área que avançamos bastante é a área da saúde, desde as produções de vacina até os medicamentos, uma maravilha, quantas e quantas doenças foram erradicadas com os processos de vacina, com a fabricação, melhor dizendo, das vacinas. E o que falar dos nossos procedimentos cirúrgicos, não tínhamos uma instrumentação tão robusta, tão evoluída como hoje, então, hoje nós conseguimos fazer um procedimento cirúrgico à distância, através da tecnologia, da internet, do vídeo, então, isso foi um avanço maravilhoso. entre uma coisa e outra, a gente andou divinizando, desfocando, utilizando esse conhecimento para outras coisas, mas, enfim, chegamos em serviço, é o que importa, tem progresso, com as coisas boas. Então, o que falar aqui também, dessa área aqui, aí a gente já envolve a duas, o transporte dentro da saúde, dentro da área de saúde, hoje nós temos as UTIs, móveis, temos a UTI aérea, tanto de asa fixa como de asa rotatórias que são os helicópteros, que é uma maravilha. Então, isso tudo é para beneficiar o quê? O próprio ser humano, isso foi um descobertos, descobertos que a gente ao longo do tempo foi aperfeiçoando e hoje a gente tem esse certo tipo de comportamento. Vou fazer aqui uma propaganda em relação a esse objetozinho aqui, uma maravilha, aqui saudamos aos nossos irmãos da UTIs, a área brasileira, que exerce um papel muito importante na questão do translado dos órgãos para fazer transplante. Antigamente, não tínhamos isso. Olha a lei do progresso aí. A gente utiliza uma força armada para conduzir isso e salvar as suas vidas. Lei do progresso. Então, chegamos à seguinte conclusão. Espero, eu disse que não ia induzir ninguém a tomar decisão, mas eu acho que essa fica bem claro. Então, o progresso intelectual é indiscutível no sentido de avançar o que a gente está fazendo e a gente tem que analisar um pouquinho, mas no sentido material a gente evoluiu muito para a nossa condição aqui na Terra, porque a literatura espírita vem nos dizer que todo esse amparado que o nosso irmão falou em semana passada na palestra, que todo esse amparado que a gente tem, que a gente acha que está tranquilão, que está equipamento de última geração, lá o plano espiritual já está muito, muito detrasado. Isso é um racho muito ao feito. Se hoje o 5G a gente acha que é o top, está muito atrasado. Lá é internet de escala. Para a gente ver. Mas, olha quantas bênçãos a gente tem. Alguém aí arrisca dizer qual vai ser a nova função do smartphone? É difícil, né? Porque é difícil até imaginar o que esse aparelhão aqui vai fazer dentro do problema. porque já temos tudo. Temos música, vídeo, temos tudo. Então, muito difícil a gente analisar o que tem por vir. Eu arrisco a dizer que é a questão do holograma. Não sei explicar muito não, mas eu acho que essa tecnologia vai ser desenvolvida, talvez aqui a gente vai imaginar ali a figura de alguém aqui e tal. Se o Beto estivesse aqui, ele falava ali um pouquinho para a gente, ele andou falando algumas coisas para a gente ainda, algumas coisas que ele deu, eu ainda não, que a gente daqui a pouquinho vai utilizar um recurso físico para fazer a conexão com o espiritual. Imagina, me explicando, falando com o Chico Xavier, olha só que maravilha. Segundo o Beto, está perto, não sei se o Beto aí pode confirmar essa informação, mas já que ele está aqui, vamos botar na conta dele, depois ele explica. Mas, enfim, vamos lá. falamos que haveriam dois tipos de progresso, que há dois tipos de progresso, intelectual e moral. E o moral, como anda? O que vocês acham? Está no mesmo pitch? Como está? A gente até falou aqui que está um pouco vagaroso, mas vamos lá. Ao longo das nossas existências, assim como produzimos várias maravilhas, a gente também há dois e três anos, muito. Estamos na condição ainda revoltiva, nós somos seres espirituais, mas com uma comunidade espiritual ainda infantilizada, nós estamos agora, estávamos engateando, já estamos nos primeiros passos, porque a gente agora tem o conhecimento, então a gente está tentando buscar. Mas a gente fez algumas coisinhas desagradáveis, por isso nós estamos colhendo alguns produtos aqui, vamos ver. guerras e conflitos. Por que a gente preferiu começar nessas situações que nós mesmos criamos no passado? Começamos com a guerra e os conflitos. Porque é justamente uma guerra que podemos perceber o quanto nós ainda somos crianças. Porque na guerra e os conflitos, nós demonstramos, e aí eu vou pegar uma corinha aqui, pergunta 742, quem impede o homem a guerra? A espiritualidade responde, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. aqui a gente está tudo aqui. Aqui a gente tem muita demonstração de egoísmo, de soberba, de querer sobrevujar o irmão, de dominar o irmão, de agredir, de ferir, de levar sofrimento, tudo isso em prol de coisas passageiras. é um território, é uma autoridade aqui, tudo ali, poder, se tornar uma potência, tudo isso passa. Os títulos aqui, tudo isso vai passar. Então, não é de agora. Foi intencionado colocar aqui a bandeirinha da Ucrânia e da Rússia, porque nós estamos passando realmente por um momento muito delicado. É um conflito em que tem consequências mundiais. Hoje, as guerras, elas causam isso. Não é só um conflito lá. Então, está lá no leste europeu, mas o impacto é um todo mundo. A alta das moedas, então envolve a todo mundo. Só que não é de agora. E a influência do espiritismo no progresso é fazer a gente raciocinar e não mergulhar no clima de desânimo. Não é que vamos ser indiferentes para os irmãos lá que estão sofrendo, mas a gente tem que ter a percepção do contexto geral. Esse tipo de guerra e conflito não é de agora. Já vem de lá de trás. Isso aqui ainda está na metade. Aqui são as cruzadas, a época da Inquisição, que nós lutávamos, destruímos em nome de Deus. Mas bem lá para trás, as pesquisas que a gente descobriu, que lá no Quênia já tem indícios das primeiras guerras dessa era civilizada, 10 mil anos antes de Cristo. As primeiras civilizações hoje que a gente compreende, mil perdões, se tem algum professor de história, são pesquisas que a gente faz rápido, não é profunda não. Os sumérios, o país está indicando ali que o IBA, que é bom. Então, as primeiras civilizações lá, sumérios, dois mil anos de Cristo, já tinham conflitos. Então, não é uma coisa que a gente está produzindo agora. São reflexos dessas nossas escolhas, dessas tristes escolhas que nós tivemos e que temos sim que arcar com as consequências. Aí, o que vamos fazer com isso? Guerrear? Vamos entrar em conflito? Não. Influência do espiritismo do progresso, despertar a gente o quê? A concórdia, a paz. O Espírito é esse ser que tem esse conhecimento e tem que transformar isso em ações. Como é que a gente pode ajudar esses nossos irmãos? orando, mentalizando, envolvendo em prece para que a espiritualidade amiga possa abraçá-los, para que eles estejam abertos, receptivos a essa enxurrada de vibrações de amor, para que eles se toquem que estão trilhando o caminho errado, o caminho invocado, o caminho da dor, de dominar. Porque tudo isso vai passar. A nossa morada não é aqui, então, para quem quer me ar? Então, escolhemos aí começar essa fase nossa, com as guerras e os conflitos. Temos outras coisas também, os nossos conflitos, os nossos problemas sociais. Isso aqui não é só o Brasil não, tá? O mundo todo vive essa problemática porque são escolhas infelizes que nós fazemos. Então, estamos na busca primeiro do entendimento para que a gente possa praticar o bem além do amor, além do amor, melhor dizendo. Então, nós temos o problema da drogadição, temos a questão do aborto. Nosso irmão Lima, novamente, semana passada, falou isso aqui. Qual o primeiro direito de todos, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, né? O de viver. Então, isso aqui, é um problema social do negócio, mas que é um reflexo ainda da nossa ignorância. Porque quando a gente reconhecer que isso aqui é um irmão, isso aqui não vai existir mais. Porque nós não temos o direito de cessar isso aqui. Isso aqui é Deus. Deus que dá a vida. Nós não temos o direito de cessar de ninguém. Drogadição. E aqui não é crítica, tá? Porque só são reflexões, né? E com, ali, embasado no livro dos Espíritos, né? A questão da drogadição. A nossa fuga, infelizmente, ainda, como seres humanos, nós buscamos, né? Fuga para resolver os nossos problemas. E muitas das vezes, optamos, né? Pelas drogas. Isso não é legal para o nosso corpo, não é legal para o nosso espírito. Sugerimos aí a leitura desse capítulo aqui, desse livro. Capítulo Apoio no Lar, livro Caminho de Volta de Emmanuel, maravilhoso, nos dá uma noção do que representa isso aqui nas nossas vidas. e como a gente pode apoiar aqueles que estão atravessando esse problema. Tudo é passageiro, tudo é passageiro. Acolher o primeiro, ajudar, ajudar, ajudar. Mas, não deixemos sair isso aqui do nosso radar. São situações que nós escolhemos e vamos ter que arcar com as consequências. E, para finalizar aqui a questão da dica, sugerimos também o vídeo, né, de uma sessão especial no Senado Federal, sua convenção no dia 11 de fevereiro de 2022, em homenagem a Chico Xavier. Uma maravilha. São cinco horas, é isso mesmo, cinco horas de vídeo, mas uma maravilha. Aborda todo esse tipo de situação aqui com a participação de pessoas maravilhosas. Haroldo Dutra Dias, o Simão Pedro de Lima, muita gente. Vamos falar aqui não para a gente não perder muito tempo, mas, uma maravilha. Quem quiser aprofundar no assunto de uma maneira muito interessante, assistam esse vídeo. Vale muito a pena. Até porque ele foi realizado no Senado Federal. Olha só. Um local em que, na maioria das vezes, os nossos pensamentos e sentimentos não são legais. Então, toda vez que a gente tem um evento dessa natureza e dessa magnitude, é necessário que a gente divulgue, porque a partir do momento que a gente está vendo ali, é possível a gente fazer uma transformação nessa ideia que a gente tem desses locais. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E continuamos as nossas, os nossos delizes, os nossos equívocos. Abuso sexual, violência contra as mulheres, crianças, idosas, ou seja, violência de qualquer natureza, isso não é uma coisa legal que nós, ao longo das nossas existências, produzimos, estamos escolhendo os resultados agora. Protestos violentos, ou seja, o não-dialogo, a arte de dialogar, muitas das vezes, nós deixando de lado preferimos o quê? o vandalismo, a valvúdia, a intolerância, ou seja, um não-dialogo, isso também é algo que a gente precisa rapidamente corrigir para a gente avançar um pouco mais rápido na questão do progresso moral. Crimes ambientais, quando a fauna e a flora, racismo de qualquer natureza, de preconceitos, intolerância religiosa, tudo isso aqui são entrados ao nosso progresso moral, são coisas que a gente tem que cessar, parar de fazer, porque não cabe mais, a gente já tem o conhecimento. Como é que a gente vai distribuir a natureza? Tem como, como é que a gente vai ser intolerante com a fé alheia? Vive a vida, cada um tem o direito de professar o que quiser. Então, são situações que nós criamos ao longo do tempo e atrasou um pouco o nosso progresso. E a corrupção? Vamos falar da corrupção. Essa corrupção aqui, apesar de estar aqui exemplificada a questão ali do gravatar, do dólar, a corrupção aqui que a gente propõe é uma visão macro. É desde aquele nosso ato ali mais desagradável, mais pequenino possível até essa corrupção desempreada, esquemas de corrupção que levam tanto sofrimento à população. Então, desde ali o nosso desvio do sinal de gato, o sinal de internet, que a gente chama de gato, gato de água, a sonegação do imposto de vida, a sonegação do imposto, tudo isso é corrupção. Tudo isso acaba impactando o nosso progresso moral. Como nós falamos, são barreiras que nós devemos transpor para a gente caminhar. E finalizando aqui dessas situações desagradáveis, a questão dos embates políticos partidários. Estamos trazendo política para dentro da casa espírita? Não, não é recomendável, mas nós, como cidadãos, cidadãos, temos o nosso livre de escolher o lado que queremos ou a ideologia que queremos. Enfim, no entanto, nós somos espíritas cristãs. Então, o nosso dever é manter o que? Concórdia, rapaz, que nós falamos aqui. Nós não devemos ser instrumentos dessa rivalidade, dessa polarização que, hoje em dia, a gente para, assim, um pouquinho, analisa um lado, analisa o outro, perdemos o consenso, porque o lado A fala uma coisa boa para a coletividade, mas o lado B, por conta disso aqui, no debate da politicagem, como diz lá o livro Espiritismo e Política de Luiz Baiva, ele diz lá a politicagem que não é recomendável, porque a política em si, a ciência política é uma coisa nobre. Nós que deturpamos com o passado tempo. Política que vem lá de trás, do termo em polis, cidades, então, lítio, cidadão, cidadão que cuida do bem público, e nós, com o passado tempo, deturpamos essa ciência. Então, hoje, quando a gente fala político ou política, a gente já denota algo ruim. A gente tem que virar esse jogo, porque nós tivemos grandes cultos dentro da política, cultos, espíritas, dentro da política, e nos deixar um legado muito grande que é possível, sim, o espírito se envolver com a política, e não com a politicagem. Doutor Viserra de Menezes, Eurípides, Barçanulo, e tantos outros, que a gente poderia passar aqui tanto tempo. Então, eles nos apresentaram uma forma de via política de maneira honesta, de maneira ética. Então, é isso que a gente tem que buscar, e não sermos combustíveis dessa guerra, dessa polarização. Concorde a que faz? É o melhor caminho que a gente pode seguir. Então, diante de tudo isso que a gente vive, tanto do progresso material, o progresso intelectual, como o progresso moral, certamente, alguém, em algum momento, pensou, ou vai pensar, se não pensou, parabéns, em algumas dessas reflexões aqui, algumas das esferas. Enquanto eu tomo a água, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Deus deveria fazer tudo de novo? Alguém já pensou nisso? As promessas de Jesus foram falsas? A terra está perdida? A gente pode tudo, acaba tudo. Nosso país não vale nada, o Brasil já era. O ser humano não tem mais gente. Esse, então, esse aí, acaba tudo. já pensou nisso, mas e em nós? Vamos imaginar que as pessoas pensaram mais em nós. E o eu? Como eu vejo esse panorama? Como a doutrina espírita está me ajudando a entender isso tudo aqui? Será que hoje eu estou na condição de entendimento de que as coisas desagradáveis que estão acontecendo são frutos das nossas maiores escolhas? Ou eu estou realmente desanimado? Então, é uma reflexão que temos que ter. Aí, para a espiritualidade amiga, Kardec, esse exímio, codificador, educador, ele faz essa pergunta lá na pergunta 784, tem que dizer bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos, do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recursos? Porque Kardec também percebia isso, os conflitos, as guerras, a perversidade, então ele, ué, a espiritualidade, está, o padrão, só conectar o homem, o carregador, está, não, não, esqueci, não, 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 está, está regredindo, aí a espiritualidade nos traz um presente, meus irmãos, observem essas palavras, primeiro, já nos fala que estamos enganados, Kardec, você está enganado, essa ideia de que estamos retrocedendo, não existe, está enganado, observa bem observa bem, não é só observar é observar bem o conjunto e verás que o homem se adianta pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os alunos às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas a gente tem que colocar em uma injeção de bom âmbio porque isso é injeção de bom âmbio se estamos desanimados vendo guerra, vendo isso, vendo aquilo vamos nos atentar para isso aqui observar bem o conjunto por isso que foi intencional a gente fazer essa viagem no tempo para ver que as coisas que a gente está passando não foram produzidas hoje pronosas, escolhas do passado e que temos que arcar mas vamos arcar como? vamos passar essa turbulência como desanimado? não porque hoje já entendemos que a cada dia estamos melhor hoje melhor do que ontem amanhã melhor do que hoje e dia a dia vamos tentando reprimir os abusos aqui estamos falando das nossas leis materiais das nossas leis humanas mas só que a gente citou lá atrás elas se aperfeiçoam com o tempo mediante a necessidade da sociedade lá para trás podemos entender que a lei de talião, olho por olho, dente por dente veio no momento certo uma vez eu ouvi uma palestra falando isso como é? olho por olho dente por dente faz parte da lei de evolução faz porque ali foi para conter aquele momento daquela sociedade que precisava daquilo porque antes tribos, fóruns invadiram aí vem a lei de talião se você fizer ele vai fazer contigo opa! então não precisa mais não precisa mais famílias não precisou mais famílias exterminar outra porque um deslizou fez algo que desagradou era um por um então beleza só que olha o salto que damos na história hoje prossegue a lei de talião em uma hipótese é isso? então o aperfeiçoamento das leis humanas está bem isso aqui a gente vai dia a dia tentando contra os abusos aí muita gente pode falar assim mas as nossas leis estão pegajosas essas leis assim tem gente abusando são nós mesmos somos nós estamos lá fazendo as leis então se a gente não mudar o nosso íntimo a individualidade a gente não muda a coletividade um ou outro irmão vai se desviar porque ele é imperfeito igual somos então isso é um trabalho contínuo não podemos desanimar quando um dos nossos eleitos lá decide isso ou aquilo a gente tem que continuar fazendo a nossa parte porque é a coletividade que vai mudar não é um só não é um só que vai estragar mas também não é um só que vai corrigir somos todos nós esse movimento é contínuo né então quando chega ao excesso é para se tornar compreensível a necessidade do bem então se hoje já estamos assim não não aguentamos mais então vamos lá agora a gente está compreendendo a necessidade de fazer o bem porque se a gente ficar nesse ciclo vicioso de só produzir o mal questão da vingança conseguiu conseguiu derrubou a necessidade do bem o e aí e aí a gente está compreendendo a necessidade do bem negado a necessidade do bem e aí está Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto